E o que que é? Explica aqui para os telespectadores o que que tem nessa garrafa aí. Mestre, aqui? É. Açaí. Açaí. E explica, como é que você toma o açaí junto com a janta? Eu pego o açaí, coloco na... Eu pego uma tigela, pego uma colher e... Eu janto e tomo o açaí. E você coloca o que com o açaí? Às vezes eu coloco aveia, às vezes eu coloco farinha de tapioca e às vezes eu coloco farinha. Sério? Que legal, meu! E fica bom? Fica. Prepara só um pouquinho aí para mim ver, para eu experimentar. Só um pouquinho. Ela vai preparar aqui, mesmo na escuridão, ela já tem prática. Olha como é que ela coloca ali o açaí. Uau! É só um pouquinho. Pronto, porque eu não vou dar conta. Isso. Isso. Agora o Lucas está aqui de olho no meu açaí que ela está preparando. E eu estou aqui com água na boca. Agora ela coloca a farinha de mandioca. Uau! Acabou? Acabou? Olha assim, olha. Os ouvintes estão, os telespectadores estão, sim, com água na boca. Até o cachorro está querendo um pouco. Não para de falar o cachorro. E aí? Agora mostra para mim. Pega a primeira colherada aí, só para mostrar para os telespectadores. Como é que você pega-se um pouco e daí? Hummm! Olha a cara dela. Todo mundo ficou com vontade. Meu Deus do céu! Mais uma, vai lá. Faz um sacrifício. Faz um sacrifício. Hummm! Muito bom, é? Jantando a luz de velas por falta de energia elétrica. Ali está o Sivaldo, quase reconhecível na penumbra. Sivaldo, ele quando pega a comida, ele não sabe se está pegando macarrão ou arroz. E aqui está o Lucas. Hummm, está bom aí. Meu Deus do céu. Duro que a Maia vai ficar com ciúmes, porque nem com ela se põe a luz de velas. É, ela vai ficar mesmo. É, mas com luz, puta que, ó. E desse lado aqui? E esse menino come, hein? Isso é o que você consegue ver no escuro, porque se fosse muito claro, você veria muito Olha que legal. Entendeu? Entendeu? Esse bagulho lá está a dona Solange. Dona Solange está ali. Como é que você consegue covar alguma coisa aí, dona Solange? Fala para nós. Mas dá para ver com a luz que vocês têm lá, está para mim ver. É, o Sivaldo é uma luz própria. É, uma luz própria. A Maria Cristina. Estou aqui também. Olha aí, Cristina. Achando aqui a comida. Cadê o teu açaí? É, o meu açaí, ó, a tigela. Nossa, tá a tigela brincando, né? Já vai vir para cá o açaí. Que legal. Estamos aqui. Vamos jantar. Muito bem. Então vamos aí provar o nosso açaí, né, Lucas? Você, por acaso, quer o meu açaí? Eu tomo o seu açaí, padre. Está uma delícia. Então toma o meu açaí, vai. Tudo bem, eu vi que você está com o olho gordo. Vai até me fazer mal o seu comércio. Eu tenho que mastigar primeiro. Vai. Lucas, o Lucas já está aprendendo aqui a tradição, como é que faz. Você pega uma colher de arroz com carne e feijão. E, ó. Feijão. Na verdade não tem feijão. O açaí é o feijão. Terminou de mastigar? Pode ser junto até também. Assim, ó. Provado, padre. Vamos levar para Londrina. A receita dela é boa, é? Muito boa. Ela está ali olhando. Ela já escreveu para mim já a receita. E vou levar para Londrina. Minha mãe, ó, vai adorar. Nossa. Vai para os tios da cozinha. Tios da cozinha. Se você mudar para Londrina, você pode fazer açaí. Você vai ser feliz. Você vai ter sucesso lá. Além de ser coroinha lá também. É, com certeza.